Luiz, você caiu! Não, eu... eu sugi no meio do ar. Puts! Muito bem, começando a gravação em 3, 2, 1... Tô morto. A gravação começa com, tô morto. Muito bom. Deportado no meio do espaço. É verdade. Espero, gente, começar. Então, olá mestres e servos de verdade. Ou qualquer coisa assim, porque não estamos jogando Fate hoje, estamos jogando Genshin Impact. Vamos agora usar a marcha das Bárbaras para esmagar a planta de fogo. Com muitas dancinhas e muita saca d'água. Comigo estamos incríveis. Darker Quaid. Royal Hero. E é claro que não podia faltar o Tyrpink. que caiu ali. Que infelizmente caiu para a morte. Agora ele está voltando. E alguém já provocou a flor de novo? Não fui... Deve ter sido eu, porque eu quase caí aqui. Ele já entrou. Ele já está entre nós. Vamos embora. Descendo! É o poder d'água! E aqui travou! O poder d'água travada e o jogo desconectou. É, o jogo desconectou. Hoje não é nosso dia, né? Não, mãe. A internet caiu. Não, acho que não tem jeito nenhum. Então, vamos começar? Vocês dois? Vamos começar? Take 2 tentando atacar a planta com o exército de Bárbaras. Porque a última vez deu problema na internet. Vamos atacar! Senta água! Leroy Jenkins! Sai direito, pô! Leroy Jenkins! E caiu! Água! 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 Água, tá toda parte! Esse é o título em português brasileiro. De um dos episódios de uma série de anime dessa banda, Pequena Sereia. A Plante está tentando poder atacar. Defenda-se, curta! Defenda-se, curta! Ah, nossa! Nós somos a batalha! Acabem com ela! Acabem com ela! Essa planta está nos odiando. Ai! Eu vou morrer! Não morre não! Alguém morreu! Eu morri! Que medo! Eu morri! A primeira vez atacando uma planta com Bárbaras, eu morri! Eu também! Tem que se pisar também, né gente? Não é assim não! Eu tentei esquivar! Só que a gente ficou quicando! De pilar em pilar! Que merda! É a primeira vez que isso acontece! Todos esses anos na fudência vital! É a primeira vez que isso me acontece! Ah, meu Deus! Dando a minha barba pra tomar porcaria! Não é assim! É! Não é assim! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Pra mim ela tava transparente agora, invisível. Te falta água, né? Te falta água. Ah vai, água! Tá vendo essa planta, dá até dó. Ok, ela já matou um, mas... Matou dois, no caso. O raio também caiu? Acho que sim. Mas é a primeira vez que ela consegue matar alguém contra um time de bárbaros. Parabéns, você tá evoluindo, pô. Ah, o mesmo nível do MC. A empresa vai aprender a esquivar. Opa! Ele é pro roteiro. Pode chegar mais, gente. Eu não tô nem acertando essa diferença. A gente vai morrer, a gente tá com medo. Tô medo do ataque de água explodada. Curinha! Obrigada! Não senti nada. Ela me atacou, eu só não senti. Opa! Tô apanhando, tô apanhando. Tô apanhando. Tô apanhando. Tô apanhando. Errei! Minha estamina. Faltou a estamina. Falta ódio e a estamina. Lá vai! Mãe escura! E água! Fui falar aquilo que você quer aprender a esquivar. Eu comecei a ficar o baiano, né? Carma! Aprenda um sou do Carma, né? Carma, iria! Eu sou muito bom na esquiva, meu filho. Você não pode me atingir. Ih, a gente está baixando, a gente está baixando, a gente está morrendo. Ele vai aguentar muito mais. Eu não aguento! Morri! A blanca morreu! Pobre criatura. Cadê o espólio de guerra? Aqui, tudo. É o Diluc que agradece. Seu Diluc agradece, não é desgraçado? É! A gente tem que te matar. É o único de nós que conseguiu o Diluc. Mata aqui pra morrer. Eu nem tentei pegar o Diluc. Tá certo. E se conseguisse, seria mais um pra morrer. Então é isso, a vitória absoluta das Bárbaras contra uma planta. Deixa eu tirar o Diluc da câmera. Pronto. É, o Diluc não merece estar na câmera. Sabe daqui. É o cara que todo mundo quer atirar e ninguém... E só ele conseguiu, então não merece estar na câmera. Sai! Então é, só a vitória das Bárbaras. O próximo vídeo vai ser a vitória das... Noelle? Não, a minha Noelle não tá treinada. Eu prefiro a Ningguang. Ok, bye bye! Tchau! Tchau!